Aí galera, diário, galera do Diário 20, do Diário 20, semana de 16 a 22 de janeiro de 2012. Pô, eu tava gravando um vídeo aqui de toca, até que eu vi que a parada parou de gravar sozinha, essa porra, que eu não tava vendo a bolinha aqui. E vou ter que mostrar de novo a igreja pra vocês e tudinho aqui, falar um pouquinho da semana que eu tava falando, que você pode ver. Bom, agora não tá frio, tá em base em torno de, aqui é a igreja, muito bonita, tá em torno de 3 graus, coisa que pra mim não tá frio agora que eu sou do, que eu sou homem de gelo. Você pode ver a neve, que não derreteu, mas provavelmente vai, né, porque não tá frio o bastante pra ter neve. Aí aqui, aqui ó, você tá vendo, aqui ó, igreja, gelo, mas o foco não é mostrar a igreja, o foco é mostrar o clima pra vocês e tentar parar um pouquinho de gravar em casa. E, bom, eu tô na TPM do intercâmbio, né, cara, tudo chato, aqui ó, dá uma ligadinha aqui ó, reserva de parque, sem, enfim, tudo encheu o saco essa hora, mas é a parte mais chata do intercâmbio. Mas aí eu gravei um videozinho aqui, tô tranquilo, falei com algumas pessoas que eu gosto muito e com certeza tô bem melhor aí, ó, que a porra da neve, que a porra tem que ser bruto com essa porra, vou ter que chutar essa merda, isso aqui só é bonito pra quem vê essa porra, tá ligado? Só pra ver pro caralho. Tipo, pra ver como o americano é desconfiado, cara, que é um carro da minha família, americano confia muito, viu? Porque, dá uma ligada aqui. Olha, se fosse no Brasil, em Chicago, mano, o carro já tava depenado, não tinha nem mais roda. Certo que essa porra velha é de 87, ainda é manual, mas enfim, só não vou abrir os outros carros porque essas porras que são mais novas tem alarm, tá ligado? Mas pra vocês terem uma ideia aqui, realmente, já se confiam muito, ok? Minha voz é um probleminha, né, que tá um pouco frio, tô quase 10 minutos gravando o vídeo, que eu tava gravando o outro. Daí, nesse aí, deu a merda, mas eu queria que vocês, ó, aqui o vice do americano, do basquete, aqui as casas aqui, ó, em torno da igreja. Aqui os carros, da galera que tá no... Eu matei o Ilfgrup no banheiro jogando PES hoje, o Unileven, porque eu sou das antigas, mas enfim, porra. Ó, não tá nem fazendo fumacinha na boca, então tá de boa. 3 de graus, né, neve dos dias, já deu menos 14, e o clima tá castigando mesmo, e... Tá castigando demais, e... Porra, puta que pariu, tá uma mó bosta esse frio. Mas eu tô de boa aqui, ó, você pode ver o que, ó, ô, caralho, lá vai o talot, que aí. Tô de moletonzão, assim, ó, de boa. Ainda puxo a manga dessa porra, se eu quiser. Porra, já chega mais um carro aqui, eu odeio quando chegar carro, que daí os caras ficam... Olha quem é que ele lesto tá andando com uma câmera, com... Não, não, porque essa porra é um talot, né. Andando com um talot, não, olha aí minha sombra, nós aí. No vídeo, até pela sombra. Tira as garajinhas. Pô, cara, aí que quebra, né, que é o cara que tá que nem um doido aqui. Pô, cara, falando sozinho, em outro idioma, os caras ficam que sou terrorista, mas, foda-se. Pau no cu deles, eu prefiro vocês aí, eu abraço todo mundo que me... Que acompanha essa porra desse diário aí. Que, ó, alguém passou com uma parada aqui. Que eu não tô com frio porra nenhuma, rapaz, que é a lei, filha da puta. Mas, enfim. Bom, só tô gravando a neve, porque vocês acham que a neve é tão bonita, que vocês não tem que trabalhar com essa porra, tá ligado? Que, ó, filha da puta, vai, vai abusar pra tua mãe, ó, pau no cu. Vai ser, desculpa aí pela... Aqui é a igreja. Mas agora, vou gravar pelo menos essa parte do diário. Bom, na verdade, eu acho que eu vou terminar por aqui mesmo, porque... A semana... A semana, cadê eu vou gravar um porra aí? Aqui é a semana, então, porra, eu não peguei o nosso. Eu não cortei o meu cabelo. Só o meu treino aí treinando, precisa, o bote chegando aí nos 40, 40, 20 subs. E aí, 20 em 20 na diretora, mas isso aí, porra, não tem um diário de treino que eu devia fazer. Mas eu não faço. E eu deito aí me gravando esse vídeo mesmo. Então, eu queria dizer que, ó, um abraço aí pra quem acompanha. Foi uma fase no meio da, tô começando a trocar algumas coisas. Mas, não é o caso. O tédio aqui é muito grande, mas... Eu acho que nada que eu possa reverter. Porque eu já revertei muita coisa aqui. Teve um salário do meu irmão chinês, com certeza, que o brother ajudava, viu, cara? Mas aqui eu vou mostrar pra essa massa montanha de neve, vou dar uma olhada de touca ali. E eu vou até colocar o talent pra me gravar ali. Nessa porra. Aliás, eu vou comprar uma câmera aqui, porra. Tipo aqui, é até legal gravar com essa porra, tá ligado? Mas, mas atrapalha pra caralho. Não, não, tá derretendo essa porra, vou me molhar todo mundo. Aí, galera, puta que pariu, será que eu não sei que isso vai rolar? Eu tô com porra do pé, vou sentar essa porra aqui. Aí, galera, eu vou sentar aqui pra fazer. Meu rapo tá gelado. Não, porra, eita, caralho, porra, não, 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 essa porra não rolou muito não, meu irmão. Olhei minha mão, não valeu aí, galera do diário. Ainda bem que ninguém viu essa merda, essa merda dessa queda. Aí, porra, agora minha mão tá gelada pra caralho. Porra, pra quem mora no mato, no Pará, tá frio, mas eu não tô com feio, eu já tô adaptado. Como eu falei, eu não tô nem de casaco pesado e tal. Espero também que hoje não dê nenhuma briga, por causa que eu não fui no Youth Group, que é uma coisa que eu gostava, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar que eu gosto, mas hoje eu tava de saco cheio, cara, porque a gente todo mundo tem gente, a gente tem gente de ter PMI, até quem não é mulher. E é nóis, mano, é nóis. É nóis, que o pessoal vieram sempre. Se eu conseguir aí, talvez eu não vá... Hoje é domingo e tal, dia 22, tô gravando no dia certo. Mas como eu não fiz o upload no 19 e 20 ainda, eu acho que eu tô falando isso agora, mas quando vocês vêssem lá, os outros vão dar no upload. Então eu vou lá no carro, e vou de toca pro carro, que tá aberto, que eu poderia roubar se eu fizesse a ligação direta. Mas é uma coisa que eu posso fazer, porque eu não quero ser exposto do intercâmbio e preso. só preso, mas não tem cabio não. Aqui, galera. Aqui no estilo brasileiro, abrindo de toca. Uh! Estamos no carro, sozinho. É o carro mais velho do que... do que a avó. E... Valeu, galera. Até a próxima, mão gelada. Até a próxima, valeu, valeu. Um abraço pra quem tá assistindo aí. Porra. Deixa eu parar daqui, mano. Tchau. Obrigado.